Você acha que a escola do futuro tem que ser como? Com tal de coisas que ainda não existem. Ah é? E o que será coisa que não existe? Não sei, pergunta para os caras do futuro. Fala galera do canal Games Imperdíveis! Tudo tranquilo pessoal? É isso mesmo, aqui nós estamos pessoal para conferir que a gente ganhou uma recompensa especial que a gente subiu de patente depois de fazer o modo cúpia então né? A gente vai jogar no modo pvp agora. A gente vai usar essa arma aqui no modo fuzileiro, ganhamos mais duas moedas de ressurreição né? Que é muito útil para o modo cúpia e vamos chegar novas patentes, quanto mais patentes mais bônus melhores né? Então vamos usar essa nova arma aí galera, que é a AUG A3H Bar né? Temos 6 horas para usar ela, vamos ver no que vai dar galera. Sendo assim galera, então vamos lá conferir essa arma aí de fuzileiro. Vamos lá dar uma olhada lá galera. Então é isso aí galera, a gente vai continuar com aquela nossa sapato com deslize rápido, porém a gente vai usar nossa nova arma que é a tal da AUG né? Vamos tentar entrar em uma fase aleatória galera, vamos entrar em uma fase aleatória então. Quando encontrar a partida então a gente testa essa arma aí, deve ser bem boa galera, tamo junto hein? Beleza galera, então a gente encontrou a fase Sirius né? Modo pvp, vamos eliminar a equipe inimiga né? Dica do dia, você perde todos os pontos e sai antes do final da partida. Quem não sabe né galera? Então sem mais delongas aí, começou a rodada, vamos ver no que vai dar galera. Na verdade começou pra mim, porque já tá ali o 26 contra o 24 já ó. Vamos dar uma olhada aqui se tem inimiga ali. A arma é muito boa galera, pra fuzilar então hein. Vamos ver se tem inimiga ali já ó. Caraca, eu não consegui matar o cara velho. Tenta cegar aqui alguém galera. Achei que nem eu consegui matar ninguém velho. Seguei eu mesmo velho. Vamos lá galera que tá matando alguém aqui. Ai, pegou por trás. Tenta aí pelo outro lado galera, porque esse lado aqui tá muito ruim. Difícil de me trozar com esse lado agora. Com legalипarenza. Minha. 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 o gorila game joe para com certeza é um é um game também aí não tem canal caso achei que nem eu morrer velho, saiu fuzilando maluco matando uma bomba ali galera chegou em geral velho então beleza galera a gente não conseguiu passar a gente ficou em sexto lugar mas a nossa equipe ganhou tá pessoal em sexto lugar aí ó nossa equipe venceu mas a gente não vai ficar por aqui não a gente vai tentar jogar em uma fase diferente no mapa do subzero então vamos lá para essa nova rodada aí galera e última então da nossa nosso vídeo de hoje tamo junto galera tem descanso? não pode nós temos competição esse ano ainda nosso ciclo não acabou ainda nós temos competição, nós temos nacional ainda nós temos duas etapas da copa do mundo ainda o ano não acabou eu não queria ser atleta sua não pois você repórter ele é campeão olímpico quem pergunta o que quer ouve o que não quer né beleza galera então vamos lá com o jogo aqui a gente tá jogando na verdade aqui um capture né na subzero aqui pessoal eu não sei como é que é esse galera vamos dar uma olhada aqui então encontramos aí galera mais um canal aí mais um rapaz aí gravando né com a gente aí é o Gorilla Gamer galera o canal do Gorilla Gamer eu não faço a mínima ideia do que que eu tenho que fazer aqui já morri já o camarada aí galera bem só pegar o cara lá embaixo tem um maldito sniper aqui cara toma miserável já matei um maldito sniper vamos camperar nessa bagaça também galera vamos camperar aqui então galera como eu tava falando tem um um game aqui cara tem um youtuber game aqui nesse nessa game play galera vou adicionar ele vou tentar me inscrever no canal dele e acompanhar cara é o Gorilla Gamer galera ai caramba mano o senhor é que o senhor não não é Tchau, tchau 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 Tentei metade pistola, galera, mas não consegui não Cadê o maluco? Sumiu! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Falou, galera